Porque Ele vive, não posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que é vivo, está Eu sei que Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu e Eu vivo com o Pai E está Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida Está E está Nas mãos do meu Jesus Que é vivo, está Eu sei que a minha vida Eu sei que a minha vida